Música Oi gente, aqui é a Abby, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, ok? E dessa vez o minigame é o Egg Wars Eu pedi pra vocês mandarem lá no Twitter, eu falei Galera, quem vocês querem que eu traga de minigame no canal? E vocês escolheram o Egg Wars, tranquilo? Eu vou fazer mais enquetes assim no Twitter, perguntando pra galera o que quer que traga no canal no dia e tudo mais Então se você não me segue no Twitter, me siga lá, é arroba bibitato Todas as minhas redes sociais estão na descrição, então é nóis, beleza? Então hoje eu trouxe pra jogar comigo o Keybox Fala aí, vintureza, quem fala o Keybox? O Bross Falando 200 vezes com o Bross E o Total? Fala galera, o Total aqui Então beleza galera, o canal deles três já está na descrição Então não se esqueçam de dar aquela passadinha e se inscrever, tranquilo? É isso aí, a gente vai entrar na partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida E nós estamos no mapa que eu amo Que é uma vez que eu também amo esse mapa, é muito bom E eu gosto, então já deixa o like Eu nem conheço esse mapa, então vou falar nada Vou pegar, eu pego primeiro, pode deixar Tá, faz a escolha lá pro meio então Ativa o outro gerador Total Então eu tô Não, eu só preciso de dois áreas pra ativar Eu sei que eu preciso do de ouro Boa Pega aí, Bross Tá, vai lá pra cima então o Keybox Já tá ativado o de ouro? Ele já é ativado, né? É aqui ó É, já tá ativado, já tá ativado Ô Bibi Oi Sabe a estratégia desse joguinho aqui? Qual a estratégia? É você ruxar, você não pode ficar... Ful Parada Tá, então... Ah pá, pera Então... Então... Faz as coisas pra eu ir lá pro meio já, direto Tá, eu já vou fazer o apontezinho Faz um apuente Já que o total... Já que o total é manja dos negócios de ruxar E vamos botar aí na frente, tá ligado? Aí morre lá e a gente fica feliz Não é isso mais, eu vou reviver Não, dessa vez eu e o Bross vamos ruxar, né Bross? Tá, eu só vou fazer o aponte pra vocês, ó Faz o aponte aí Vocês vão lá que nem doidos Só ruxar De 10 diamantes Pega bloco, tá? Pra vocês irem nas ilhas também Não precisa pegar a picareta agora, não Necessito de 10 diamantes Alguém tem aí? Não, né? Ah, gente, vai pro meio agora, querida Vai lá, ô gordinha Ó, você não fala assim nas minhas banhas Gordo Fazendo gordice, hein Ah, mano, gastei todos meus irons em bloco Agora não tem pra comida Ah, mano Agora eu não posso nem falar que eu vou comer no Minecraft Acho que eles já me chamam de gorda Tô bem triste É a vida Bibi Ah, claro Só uma de crescimento, né Cinco diamantes, tô voltando Total, fica aí, é nóis Pera aí, ó, tô aqui A Bibi não vai falar pra vocês Mas come dois bifão, tá ligado? Come dois bifos na viagem Caraca, galera Galera, o bifo vocês viram no Twitter Galera, o bifo que não segue a Bibi Segue lá Segue eu no Twitter, mano Mano, eu posto o dia inteiro no Twitter, juro Eu não fico o dia inteiro no Twitter? Fica, fica Não É o dia inteiro Três horas da manhã Em vez de ela estar estudando Pra ir pra escola Ou dormindo Eu tava de férias Ah, verdade, entendi É a fida, né, pessoal? Ah, eu sou muito boa Por que que eu tô fazendo isso? Não sei A gente tá com problemas técnicos Porque eu ainda não tenho em Diamond E aí, o que que a gente faz? A gente pede Nossos amigos lindos, maravilhosos Eu já tivei nosso gerador de Dima Já? Já Boa, parabéns aí, ó Você é muito produtiva, hein, querida Muito obrigado Sai, seu lixo Quebrei Lixo Meu Deus, Total já tá Isso que a gente falou Que a gente ia ruxar com o Bross Isso que a gente falou Que ia ruxar com o Bross Foi mal, galera Eu sou muito assim, sabe Então Cara, nem é empolgado, não Eu sou muito empolgado Eu sou empolgado hoje, então Tá, mas cadê o gerador de Dima Que até agora eu não achei Aqui, ó Que box O azul já foi, esse lixo Tô voltando pra trás Calma aí Galera Lembrando que hoje saiu o vídeo Às 14 e às 16 horas Então Passa lá no canal Que é nóis, belezinha? Deixa o like também, né Passa lá Passa lá no canal, tá Passa lá no canal Passa no canal, galera Se você está vendo esse vídeo Você passa lá também É, isso aí Cadê Deixa eu ver o gerador de Dima Ah, tá Meu Deus, pronto Já upei pro nível 2 Gerador de Dima Ah, tá aí Voltando, até aí De 10 10, 10 Diamond Vai lá no geradorzinho Que eu já upei pro nível 2 Tô GG Galera Ô, ô, ô Bibizinha Que? Faz o favor Nego nem morre, não Deixa eu puxar Você quer puxar? Ô, nossa Você não vai, hein É o total Não, é o É o bros Eu e o bros É o chá dessa vez Eu já eliminei Tá bom Então eu vou deixar os outros dois Pra você estar Você só serve aqui Pra morrer Total Bibi, você faz o seguinte Tu vai no green E o bros no yellow Pronto Tá, tá Calma A gente precisa fazer Proteger nosso ovo primeiro Calma Total é um cara muito apavorado Cara muito ansioso Não, você viu Eu já matei um de aola Já foi Bro, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar os minérios Você vai protegendo Caso os caras venham Fica aí também, ô, total Só tem dois do amarelo só Vamos lá Meu Deus Ah, que boco Cala a boca aí, véi Vamos lá Você quer morrer, total? Com ovo Você é do meu time É verdade Vem no verde Vem no verde Vem no verde Eu não sei picareta Eu tô sem nada Vem rápido Mano, sai daqui Ajuda é só avisar Que eu chego aí Que não flash Tem que proteger o ovo Que até agora Eu não fiz nada Pra proteger ele Pera aí Eu vou proteger O cara tá atrás de mim Deixa, deixa Não, não Tira, tira Vou colocar o besidia Acho que ele já vazou Acho que ele já vazou Ai, caramba Isso Cuidado, cuidado Brozinho Pô, mano Eu falei Pô, vim comigo, Bibi Eu matei os caras Tudo de couro, mano Os excessos de gordura Tá, eu vou Eu vou ativar o bagulho de gold Pra gente já aumentar A produção de obsidian Ah, mano Preciso de vinte e cinco É sério isso? Deixa eu então Vai, vamos Bibi é lenta demais Então vamos Ó, o negócio é o seguinte Você tem que chegar Chegando assim Pera aí Boa Ah, que bonito Pega meus doidos Oi, Bibi Vou fazer Vou fazer obsidian aqui Boa Já fiz três obsidians Seguinte, galera Ó Você vai chegar Aqui Vai pegar uma Fiz três picareta Toma Aqui, ó Ah não, você já fez? Então obrigado, bros Vamos ganhar daqui, galera Vamos ganhar daqui Lógico, eu tô no time Eu tô no time Vem cá Ô, ô, total Vem no verde aqui Vem no verde Vem no verde Vem no verde Comigo Você não pensou nisso, né, Bibi? A gente vai ganhar Com certeza Tá bom, total Tá bom Eu tô no time, Bibi Eu preciso de vinte e cinco diamantes agora Quem puder me dar aí Quem tem dima aí? Quem tem dima? Tem dima, que box? Eu vou bater Estou quebrando Estou quebrando Vem, 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 vem Vai Vai, vai, bros Quebra Quebra Quebrou Quebrou Boa Boa, bros Boa Agora faz o seguinte, galera Nossa, o cara vai me matar Cara, morri Ah, morri Agora eu vou atacar Agora eu vou atacar o outro ovo Cara, é rasque Fala o Nemo Pode ser agora? Agora eu vou atacar outro ovo Vou meu, bros, tacar Calma aí, calma aí Nossa, os caras já saíram já Só tem outro ovo agora Antes de tremer Seu lalixo Vamos lá, beleza Deixa eu fazer mais comidinha também Ah, não, preciso fazer picarela Não, eu sou um mito nisso aqui, velho Não tenho cabimento Ah, total abarro Ah, eu tô no time, B Ó Ah, é, é Ilusão é um fato desconhecido Ilusão é um fato desconhecido pela sociedade Exatamente Deixa eu subir aqui em cima Que eu já vou upar aqui o negócio, né Porque eu subo com o cara prestável aqui, sabe? Mano, eu quero Eu fico É um ente engraçado, galera Porque eu acho que vocês nunca me viram Tipo, o meu rosto Gravando minigame Que é tensa e tudo mais Eu fico com uma cara de cocô, velho Que vocês não tem noção Eu fico com uma cara tensa De bosta Eu fico tensa, cara Fico tensa Só aí, cara Ah, não O cara me derrubou, velho Putz Calma, mano Você tinha que ter me esperado Eu não fiz nada, menina Eu tô no time Relaxa O que que é? Tá bom, você só serve aqui pra morrer Valeu Já ativou o bagulho de... Ah De gols? Você eliminou um Ah, desculpa, né? Foi mal Eu eliminei Estou protegendo Já ativou o bagulho de 25 dias, mano? Já, já, já Boa, que bom Eu tô protegendo Só que... Você é um cara muito útil aqui, sabe? Você quer dizer inútil? Útil Útil É que a Bibi é meio... Taltônica Nas escutas Faltou na aula de escutar, né? Taltônica Faltou na aula de som Ofa Obrigado, Brazinho Vambora Vai, vai, vai Ó Já mata aquele cara lá primeiro Mata esse cara aí primeiro Nossa, galera Tive uma ideia épica pra vocês Bate, bate nele, bate nele Tive uma ideia épica Bibi, sabe o que a gente pode fazer? Meu Deus Mata esse cara, velho Ah, não teve como Não teve como Ele vai ter como Ah, mano Ferrou, ferrou, galera Ferrou Não, não ferrou, não Não teve como É porque os caras já fizeram coisa lá, velho Não ferrou Calma, não ferrou, não ferrou Não ferrou, calma Calma Tem tudo um plano aqui Tem tudo um plano, exatamente Isso É tudo planejado Eu tenho épica pra vocês matarem o cara É tudo planejado, Kibox No caso seria Vocês iam matar ele, entendeu? Ah, valeu Ah, entendi Ele ia morrer, entendeu? Ia ser épica Aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Relaxa, relaxa Fiz uma espadinha de Preda pra ajudar Boa, que boa Que você ajudou muito, cara Deixa nele, deixa nele Ah, não, vai lá, Bross Ele vazou, ele vazou Eu tô indo agora Otariane, volta aqui, Otariane Otariane Ah, lixo 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 Toma aí, que eu vou matar ele Não, 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 pera, pera Eu vou matar ele com picareta ainda Nossa, toma cuidado Que o total chegou Mata ele com picareta ainda Ele vai vir aí, hein Tô com medo do cara Vai vir nada Morreu Bibi vai destruir o ovo amarelo Não, relaxa Acho que eu tô chegando também Alguém tem 10 rimas só pra fazer uma picareta de diamante? Não Pesamos de 10 rimas, galera Sabe o que eu preciso? De mais nada De mais namorada, Bross Falido, coitado Ah, eu tenho a coelha Desculpa Eu tenho a coelha Coelha do I, Bross Você tem que ficar comigo mesmo Chora Nossa, pessoal Altas revelações aqui Mentira, mentira Altas revelações Galera, traz foco aqui, por favor Obrigado Ô, galera Eu vou contar aí no especial de um milhão, Bibi Por favor É, no especial de um milhão Eu vou contar quem é meu namorado Só que vocês tem que chegar a um milhão primeiro, galera É eu, galera Eu conto agora Desculpa aí, mano Bross Galera, é o Bross Eu preciso te apresentar uma pessoa, Bross Quem? A Barra? A Barra Ah, você já conhece a Barra, então Né, já sabe, né O Bross Ah, mano, eu fiz cenoura Eu não gosto de cenoura, cara Então, galerinha Eu tava precisando de bloco, assim, sabe É Pega, 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 pega Então, vem aqui trazer Porque eu tô aqui na ponte Oxi É, você que é o escravo do time na gente Exatamente Ele devia estar aqui pegando o gold pra mim Dando na minha mão Seus O Bross Já tá full iron E eu perguntando se tinha uma Tipo, dez diamantes E não Ninguém tem, não Ninguém tem, não Ninguém tem Seus lixos Tá bom, Bross Vou pensar isso Ih, galera, me ferrou Ferrou, rude Mano Ferrou Eu preciso, eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso de mais, de mais dima Caraca, eu tô gaguejando legal Eu ia falar um trem Mas deixa aqui Eu preciso saber Gaguejando, gaguejou Opa Ah, mano Eu preciso muito de uma picareta Boa, Bross Agora eu rebenta Vou arrebentar esses caras agora Arrebenta, arrebenta Uma picaretinha Ah, vi Full irons Full irons Por que que eu fiz isso aqui, velho? Eu não sei também Ah, não É o Bross tá full iron Vem cá, vem cá, gente Vem cá Eu tô ficando full iron já Mas eu preciso Eu tô aqui, tô aqui Relaxa Aqui, boa Peguei daí, Gimas Vai, vai, vai Eu vou morrer Vou morrer, total Os caras me jogaram, mano Ah, mano Você morreu full iron O cara Vai, mano O total veio depois Que eu achei que eu tava batendo Nos caras, mano Tu morreu full iron Mãe, precisa upgrade Dice aqui Claro, mano Você tinha que ter ido antes, velho Errou Eu tava na outra ilha, velho Ó a treta Ó a treta E isso é choro Isso é choro Caraca Não, nem é choro meu O Bross fica mentindo É, vocês dois É, nos dois Vem PVP comigo Que os dois morrem pronto Casal chorando Neckbox Aqui, né Vamos dar uma olhinha pra eles, Bibi Ah, quase que eu caí na ponta Pra ele matar aqui, Ju Nem vou dizer que você era, não Eu nem vou Ah, para Vamos dar uma olhinha de PVP pra você Ó Ó Ó Ó Já upgradei o bagulho O upgradeou Ô, Darcy Vamos logo matar esse cara Tô nem Pinhado já O cara tá ficando full dillmas É, mano Que full dillmas Não tem como ficar full dillmas nessa bagaça Claro, bicho Os caras vão ficar full iron lá, ô Vambora logo Matar esse cara Eu acho Acabei de upgradear o bagulho de Dima Agora que a produção vai Ai, que lixo Escroto Ele tá com arco? Ele tá com tudo Eles ficaram full iron Você demora demais, Bibi Ai, meu Deus do céu Não sei o que ela tá fazendo lá nessa droga, dessa base Nossa, tô grilado já, velho Calma, só falta Eu só preciso de 15 dillmas pra terminar o set Se eu for sem armadura, eu vou morrer, velho Você tá pegando o set há 15 anos, mano Eu tava fazendo minha picareta e minha espada, meu tudo Isso é choro de todo mundo Isso é o choro que tá me fazendo Acabou que boxe Choro, choro Galera, já coloca nos comentários aí Não xinguem seus amigos Para de xingar aí Isso é feio Verdade, tá xingando os amiguinhos, né? Tô fazendo nada Tô quietinho aqui protegendo nossa base Que bom Viu, galera? As pessoas tentam ser uma pessoa melhor na vida Só que acontece isso Os amigos Sai 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 daqui, total Sai daqui, sério É você de dois Dimas Ah, tá não prestes a ir de nada, mano Vai, dá aí os que vocês já tem, sério Eu tenho que atacar, mano Não, não é dois, sério Dá os que vocês já tem Some Vai Escavo Lixo Preciso de mais dois Mais um agora Sai Os caras, os caras, os caras, os caras Os caras, os caras Já morre, então Se ele vir, eu derrubo ele Relaxa, vou fazer uma armadura agora Não, relaxa Ele vai ficar Ah, mano, o cara ferrou aqui, velho A gente bate neles Bate neles Pronto, fiz a armadura Fiz a armadura Relaxa, agora ele morre Agora ele morre Boa, boa Tô chegando Tô chegando, tô chegando Tem outro aqui, velho Vai Vai que eu chego por trás e mato Vai, vai, vai Mói, mãe Mano, os caras não morrem Não, relaxa Vai, só pega ele Estão correndo Ah, não Não, não Ah, ele me deu Não, pelo menos matou Vai, vai, vai Agora ruxa Ruxa que na ilha deles não tem nada E é eu que não tenho nada agora Calma aí E o Keybox nos ouro E o Keybox só nos ouro Calma aí, calma aí Vamos atacar lá Vamos atacar lá Vai lá, vai lá Vai lá que eu tô indo Vem cá, mano Preciso de alguém Eu tô indo atrás Porém eu não tenho nada Tô vazia Mano, tenho nem bloco Nem comida, nem nada Vazia você não tá não Porque você sempre tá cheio Ah, você sempre tá cheio Ô, mano Ô, teclado puxou pro lado aqui Com 10 diamantes Vai fazer a brincadeira Não, não, não Ah, os caras quebraram o trem, mano Ah, mano, caiu que nem posso Eu achei Eu vou ficar grilado com esse time meu Galera, esse time meu é muito ruim Pelo amor de Deus Tem que fazer tudo Muito ruim Eu, como Só foi A Bibi ficou 15 horas Pra pegar 20 diamantes Só foi eu e o Broca Que tá fazendo os negócios Keybox A Bibi tá fazendo nada Só tá perdendo diamantes Não, não Não fui eu que caí Com 10 diamantes na mão A Bibi tá sendo um peso Eu só faz tudo aqui, pessoal Resumindo Galera, a Bibi tá sendo Um peso morto no time Então, né Já sabem Se a gente perder A gente vai ter que tirar você Desculpa Desculpa, a Bibi Você tá fora Você tá fora e sem choro Você tá demitindo Calma, vamos lá Mano, os caras quebraram Ah, velho Na moral Foda-se Eu tô fazendo um negócio de novo Não, pode Ó o Plabrão total Ó a boca Ah, tá bom Desculpa, Bibi Tá desculpado Mas na próxima vez Vai ficar de castigo Um mês Relaxa, seu lixo Calma, total Calma, calma Calma Pera, vem Vai, vai Cheguei, cheguei Vai, vai, relaxa Os caras tomaram a preta Fiz mó merda Fiz nada não Fiz nada não Matei Ó, agora tem que matar o outro aí Ó Tem nem como proteger mais isso aqui Ô, boa Tá fora Boa, vou fazer minhas coisas aqui Minhas armadura Não tem como proteger isso aqui mais não Véi Tá Correu, mano Não tem como proteger isso aqui mais não, véi Mano Mano Ô, Bibi Não tem como melhor Não, na moral Não, não pega Não pega Deixa eu terminar meu set Já vou tacar aí, Danice Cara, vocês não saem dessa ilha, mano Velho Sai daí Ó Tá muito chorando essa partida Não tá choro, não Vamos dar aquela respiradinha Calma Respirem, queridas Spa, vai Tem de respirar, não Não tem S, não Respira na ilha dos caras, então Pelo menos Conta até 10 Que box tá roubando meus gimas, que box Rouba mesmo Essa menina não ajuda Não ganha outras pés Vai, vai, vai Dá aí rápido, que box Deixa o que box Se pegar o Fire O que ele mata Todo mundo ali Já era, véi Exatamente Eu tô tentando fazer isso A Bibi não deixa um peso morto aqui no time Tá bom, eu sou o peso morto no time? Tá bom, então eu vou atacar nesse exato momento Vamos ver quem vai ser o peso morto no time, então Eu vi, Total Ah, Total, pelo amor de... Ah, mano, o Total é o peso morto no time Na moral, Total, acho que se você sair da partida A gente ganha mais de um Porque toda vez você cai com 10 dias, véi Desculpa aí, Bibi Acho que você não fez nada nisso aqui, né Uma dinastia aqui, véi Ah, mano, chega Ah, eu preciso pegar a Iron pra fazer comida Eu quero deixar bem claro que pro pessoal que tá assistindo o vídeo Eu tô com medo da galera aqui Eu tô com medo, mano Os caras tão me ameaçando de morte Ameaçando o quê? É a vida Vamos é ganhar isso aqui que nós ganhamos mais Vamos ganhar que a gente ganha mais, galera É isso aí Certinho Sai daí, Bibi Beijo no canto da boca Não, bro Galera, junto comigo Tô louco também Ah, mano, só tem eu e um cara aqui Tô indo Tô indo Tô indo Agora quero ver quem me segura Aí eu caio Que nem... Total Mano, se eu cair agora Eu vou rir Eu vou rir Total morreu também Porque ele é lixo Ah, é lógico Se vocês não vêm junto comigo Ah, você vai sozinhos ou trouxa? Se quer ajuda, pede Mais? Mais do que eu já pedi? Meu Deus Ô Nossa senhora Obrigado Vamos imaginar que cada um é uma formiguinha Gente, gente, gente Help, help, help Mata Calma que eu tô chegando Eles não têm arco Isso é bom, tá ligado? Calma, espera, sua agoniada Agora você aguenta aí também Morri Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Ah, não Ah, não, Bibi Aí ela vai ficar mais um ano aqui No, no, no Vem, ô, Total Não Pelo amor de Deus Kiboks, vem cá Vambora lá Pera, eu vou pegar só uma maçã aqui Vem cá, vem cá, vem cá Kiboks, rápido Que eu buguei no bloco Sabe, Bibi Rápido, Kiboks Eu buguei no bloco Kiboks, tô vindo aqui, véi Morre Tá lagado, brosso Sim Tá lagado pra caramba O brosso tá lagadão O brosso tá mais lagado que uma Ah, mano Morri pro cara, calma Vou tirar Vou matar eles Vou matar eles na mão mesmo Ele vai ficar ali, ó Ele vai ficar ali Eu vou matar ele Deixa que eu vou lá Deixa que eu vou lá Vai, mano Vai aí, ó Não vai, Kiboks Vai morrer, Kiboks Vou morrer, mano Nós somos dois Somos três Dá licença Eu tô no time também Ó, deixa que o combaire Deixa que o combaire Deixa que o combaire Tá vindo A repulsão desses caras, mano Ó, eu estou sentindo o cheiro Tá com pouca vida, né Kiboks Ó, os caras tão tudo sem nada, véi Os caras tão tudo sem nada Vamos logo Ví Tá sentindo esse cheiro? Choro Choro ali Cheiro ou choro? Boa, matamos mais um Mas eu morri Esse cheiro de choro Mano, dez gimas Pelo amor de Deus O game me dá dez gimas Eu só vou atacar e já era Eles estão tudo sem nada, véi Eu matei esse Legal, morri É dez gimas Total, dez gimas Vai lá, sem nada, véi Ah, véi Total, ele fica com a bunda ali E não sai Mentira, eu acabei de sair Acabou de sair Mas pegou todos os gimas Agora vou ter que esperar O maior tempo Pra pegar dez gimas E, Vinha, a culpa é sua A culpa É da Dilma A culpa é da Dilma A culpa é da Dilma Que não criou escolas Pra jogar em Egg Wars ainda Propeça aí, véi Tá Não, o negócio vai ser doido agora Olha aí, mano Ele dá a impulsão com a mão, velho Você não sabia que a mão dá mais repulsão Que o Spartan, mano Que, né Sai Tira a puta daqui, seu lixo Ah, mano Ele não Eu vou ficar aqui Ah, não, não Ô, Bibi Desculpa, mas eu preciso da botinha Obrigado Obrigado, Bibi Não Tô bem triste agora Let us kill you Ai, meu Deus Não, total, você não só fala inglês Us kill you Ah Tô nem aí Só ocupar o tempo desses Vem e mata eles Ah, eu espero também agora Seus infelizes do caramba Eu tô bem infeliz Eu não espero Arrom Porra Oh, sem palavreado Chulas aqui na minha cal Tomar no Bross Bross não faz isso Que é feio, Bross Ó, Bross Ó, Regi Porra, vocês não ajudam Essa merda de gol Bross Aba, Bross Só chora, Bross Cala a boca Só chora O neta puto mesmo, galera Vou ter que dar aula pra vocês, velho Vai lá ver o vídeo Ó, tô indo agora Ó, tô indo agora Ó o choro Quer ver o choro? Quer conhecer o choro? Ô, pior Ô, pior de tudo O que é que o Bross Tá falando a verdade, velho Cês são Ah, os caras quebraram Tudo de novo, velho Vai ter que pegar bloco Cês não sabem Que tem que ruxar Em vez de ficar Ô, Totão Cê morreu cinco vezes Com o diamante na mão Pelo menos E eu eliminei um time Você não Foi, também Foi fácil Foi easy Foi fácil Eu sou um mito Um mito, não Então chora pra mim, Bibi Chora Chora, hein Calma aí Obrigado, obrigado, Bibi Eu não vou matar esses caras agora Tô ficando doido, velho Tô ficando doido, velho Tiro nesses caras Um tiro Vem cá, vem cá Total, vem cá Vem cá agora Ah, Chambson, fi Vem logo Não reclama, não Era Estou pegando Do... Sei lá Ô, que box Tão aquele lado Tô bem de boa aqui Tô bem de boa É diamante Ô, Bibi Dá pra ser lá Tá difícil Ah, mano Ah, mano, nada Ah, velho Aí, eles estão Full iron de novo, mano Nossa, vocês demoram muito Mano, obrigado Agora vai ser o seguinte, maluco Mano, acho que eles estão pegando o meio Não é possível Eles estão pegando muito rápido, velho Não, não Isso, eu paro lá Não, porque eles são só dois mesmo É Vocês demoram demais pra vir aqui, velho Olha, eu não posso atacar Enquanto vocês não estiverem aqui, mano Não adianta, mano Ah, nem adianta Pode ficar full diamond aí de novo Não, pode ficar full diamond, velho Full diamond Full iron, né, velho Ai, velho Mais dez, Dima, vai Boa, meu Deus Isso é uma mita da matemática Você não tá fazendo Tá fundando o nosso time Só afundo o time Eu não morri cinco vezes com o diamante na mão Mas também não atacou uma vez Mas eu não morri Já tô, né Porque eu esperei atacar os itens Bom, vejo morrer Cinco vezes com o diamante na mão, né, total Não tem porquê, Vivi Não tem porquê Peraí, não, não, que box Deixa eu terminar no sete rapidão Choro Sério, sério, rapidão, daí Choro Sério, mano Mano, vocês terminam o sete Mas vocês não fazem nada com o sete, velho Os caras tão vindo aqui, velho Ah, que aiva Ah, não, é vocês Que box, dá meu gima, mano Cadê eu, por favor, quem eu tô escutando Daí, vai Por favor, por favor O amor da minha vida Quando que eles vêm aqui e destroem A gente morre Obrigado Lixo Nossa, falei que eu tava com 25 divas na mão Obrigado, agora Eu vou doido pra acender isso Eu vou junto com você Espera, total Espera, total A gente tá indo agora junto Não, tô nem aí, velho Ah, se eu for Eu mato todo mundo e pronto É isso aí, velho Então vamos Agora eu vou também Não, eu tô indo agora Vou atrás bloco aí Vou deixar uma espada pronta aqui Se alguém morrer, tá aí Vou pegar uma espada de ferro mesmo No cara Vem aí Vamos Vamos, Jimmy Matei um Boa, total, boa, total O negócio é quebrar o ovo deles, velho Total já tá lá, né, velho Calma Quebrou o ovo deles Espera aí, caramba Não dá, velho Para, espera aí Deixa a gente chegar Eles estão com arco e flecha? Não, eu que tô tirando Eu que tô também Eles estão Não, eu tenho um que tá Tenho um que tá, boa É porque eu derrubei o outro, então Eu tô acertando alguém? Não tô acertando ninguém Pera aí, pera aí, bebê Pera aí Cuidado, bro Tô esperto, pô Tô fazendo uma chuva de flecha aqui, velho Tem um bloco não, hein Fala mesmo Eu tenho um bloco pra caramba aqui Ô, bebê, eu vou morrer, velho Morri Não, não, não Vem pra cá Pô, mano Essa ponte bugada Quase que eu morri, velho Juro que eu não jogava mais aqui Velho, vamos atacar logo Mas que caramba O que vocês estão esperando? A gente tá tentando, velho Os caras tão tacando arco e flecha Você quer morrer que nem você? Calma aí Calma aí, então Agora eu vou acabar com essa porta Meu Deus Se eu morresse agora Eu ia parar de morrer Mano Eles continuam atacando flecha, velho Como que eles tão atacando flecha? Ah Um arco, né, bebê Não, tipo Só que a gente tava com proteção, velho Toto, tá mais flecha aqui pra você Que eles tão tacando em mim Não tô acertando Eu vou fazer agora Boa, boa Total, tem flecha aqui, velho Matar todo mundo Matar todo mundo Tô grilado Parece na frente, não Bro, você vai ser o primeiro a morrer, velho Olha o cara aqui, velho Sai daqui, mano Ah, mano Ah, mano Olha o choro Eu tô indo pra matar Eu tô indo pra matar Eu vou acabar com o jogo Chora, 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 bebê Chora Caramba De gold pra me pegar pro carinho Topei e vou lá e quebrar isso Matou? Então só aguardo que eu tô indo quebrar o negócio desse E... Vamos que só tem um full iron aqui Vou dar fatagem Não, eu tô indo atrás Tô indo atrás agora Com arco e flecha Agora eu vou matar esses... Esses viadinhos Mentira que eu caí, velho Tô indo Ó, tem cinco dimas aqui Caso eu morro... Lixos... Bibi, mano Ó, Bibi Faz um favor Eu tô indo Eu tô indo Relaxa Bibi 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 Ah, não, acho que você tá bugado Ah, velho Tô desistindo já disso aqui Não, cara, não tô chegando já Mãe Ele te matou? Aí, acabou de... Tomou uma flechada e cai, tá vendo? Depois fala de mim Ah, mano Eu tô desistindo desse jogo Calma aí, eu vou fazer o seguinte Ó, eu vou ficar a última vez Não, não, não Total, agora... Agora o bagulho é o... Pera aí É o último? Eu vou ficar a última vez Eu vou ir sem armadura nenhuma Eu vou ir pra quebrar mesmo Não, 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 não Total Total, vem cá Filha da mãe, o cara me matou, velho Pera aí, bro Deixa eu pegar uns 20 diamantes Ah, a Bibi gorda pegando o trem Calma aí que eu vou fazer um negócio Super louco agora Tá louco aqui Tô doido Tô indo Ó, tá vindo lá, ó Tá vindo atrás lá, ó Tem um cara vindo aqui full couro, velho Vai matar todo mundo Essa bagaça Tem um cara saindo uma flecha aqui, velho Mano, eu vou fazer uma flecha na moral, velho Já morreu Entendi Não, não, relaxa, galera Deixa ele vir pra... Pela ponte Deixa os caras virem, deixa os caras virem Deixa ele... Ó, olha aí O cara me deu um... Eu tô full life, velho Power room, velho Não, power room nada Porque ele tinha me acertado a flecha E eu não tinha morrido aquela hora Mano Cuidado que box Gente, tô full... Não, quase Cheguei pé Ainda bem que eu não tirei Fuaram Cuidado, Totó, pelo amor de Deus Mano, vocês nunca vão matar esse cara, velho Sai, Totó, preciso pegar o Gima, velho Eu mapei ele, só que os caras não foi lá Dois Gima, Totó Toma Eu nem vou fazer mais sete, velho É bobeiro Vou fazer só picareta e pronto Também não vou fazer não Não, vou fazer só... Sabe o que? Um arco Ele vai ficar atirando em mim, ó Vou fazer a ponte pros lados aqui agora Ah, sé... Pronto Vou fazer agora minhas coisas, velho Eu vou pra lá com impacto no arco Eu preciso de oito diamante Vou com impacto no arco Aí, presta dois aí, presta dois, presta dois Só pegar Presta dois Pera aí, deixa eu pegar um Mais um Aí, boa Nossa, ele me acertou, eu vou ficar muito bom Boa Mano, isso aqui tá tão tenso, tá tão no silêncio Cuidado, mano Mano, eu tô fazendo aqui Nossa, fiz um pack e pouco de flash já O negócio é o seguinte A gente pega e mata eles, é fácil, entendeu? Isso é uma estratégia Fiz um pack de flash, quero ver agora Quero ver eles Eles ir Mano, que caras chatos, velho Nossa Um pack de flash Vou atirar eles, então Pronto, eu tô fazendo a ponte Ele tá atirando em mim, mano É só vocês irem pra cima Eu não tô com nada Eu tô pegando uns blocos Eu tô deixando no chão Ele tá recuando Ele tá recuando É hora de tacar Vamos, tô indo atacar, tô indo atacar Ele tá fazendo isso pro outro ficar fora Posso ficar? E vim aqui Aí, mano Não tem como Alguém precisa de flash pra ficar atirando Eu tenho um pack de flash, velho Só que a gente tem que atacar Não dá pra matar eles aqui de trás Acertei ele Precisa que todo mundo pegue a flash e comece a atirar nele, mano Aí eu faço a ponte Aí a gente vai ter dois lugares pra correr, velho Eu preciso de gold pra pegar a flash Nossa, quase caí Aí, boa Peguei, peguei Calma aí Calma aí, galera O negócio vai ser Vai ser sinistro Pera aí Aí, pegar a flash Um pack Aí, boa Obrigado Deixa o desbloque aqui no chão Vou continuar fazendo a ponte Quero nem saber Mano, faz uma ponte protegida aí Ó, vai atirando o trem nele Eu tô coisando ele aqui já Vem, vem aqui, box Vem aqui, box Vem, tô atirando ele O outro tá focor ali Calma, calma Esse tá aí com arco encantado Manjei, manjei Calma Ó, um já saiu de lá, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Volta, volta Não dá Eu tava no TPP Aí, total Mata Nossa Pô, vai, total Vai, total Vai, rápido Antes que o outro volta Ó, o outro voltou Já era Ele tá atirando em mim, ó Que raiva, que raiva, que raiva Ele tá atirando em mim, velho Vocês tem que ir em cima dele, mano Vou tentar acertar ele Peguei arco encantado Acertei Peguei arco encantado Agora o negócio é subir aqui em cima E pegar os meus gold Que eu sou rei dos gold Peguei Volta pra baixo Estratégia, mano Cresce a trege Estratégia É, não sei mesmo Estratégia Isso Estratégia Agora, nós, pega Flecha, arrodo E pronto Dá flechada na nuca dele Já tô indo lá pra ilha deles Boa Ah O cara com skin do pó aqui, velho Já vou matar Só pra encher o saco Só pra perder todos os diamantes Pronto Vamos quebrar o ovo com a mão Mano, é sério que eles não tem obsidian no ovo? Não, tô O que tem? É sério isso? Não tem não, mano Eles não precisavam, velho É sério que eu vou quebrar o ovo deles agora? Tipo, sem nada? Quebra 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 Ah, a gente mata esse full iron aqui Já era Mano, é sério isso? Eu achei Eu jurei que tinha Por que que a gente pegou picareta Se não tem obsidian, velho? Já era Então, eu tava falando pra você Mano, que raiva Cheguei na ilha disso Cheguei na ilha disso Eu jurei que tinha obsidian Eu jurei que tinha obsidian Tem um cara lá no meio Tem um cara lá no meio A gente mata ele aqui, ó Quebrou, quebrou Ah, ele tá me cumbando Vai, vai, vai Tô aqui, ó Tô aqui, ó Ele tá de capiroto Beleza, galera Voltei o vídeo Eu tinha dado um corte Porque minha mãe entrou aqui no quarto Mas, mano Já matou uma pessoa Aê, conseguiu Boa, GG Nossa, mano Que tenso, na moral Mano, a gente é muito buro Na moral Quando eu vi que não tinha obsidian E a gente tava, tipo Se preparando pra ir pra lá Fiquei muito puto com vocês, juro Que velho Eu achei que tinha obsidian lá, velho Eu tava falando Desde o começo Eu e o bros Peraí, deixa eu explicar Eu e o bros tava falando Desde o começo Vem, galera Não precisa se explicar Fudima Porque eles não tão Com obsidian No ovo Sabe por quê? Quando tem obsidian lá Quando tem obsidian Que a gente tem que fazer armadura Porque, tipo A gente vai ficar levando pancada Dos caras Enquanto a gente quebra Mas, mano Se não tem obsidian Só vai pelado Já era, mano Ganhamos Você lá Eu achei que tinha obsidian O negócio foi o que box Que eu matei todo mundo Eu cheguei aí É nóis Ah, só sei que eu dei GG E dane-se É nóis Mas, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Lembrando que teremos Tivemos Um vídeo Hoje às 14h e às 16h Quer dizer Um vídeo às 14h e outras às 16h E esse aqui às 18h Beleza? Então passa no canal Que vai de todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês Sabu Alô Um beijão pra vocês